Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu trouxe um raivinha pra você. Raivinha, biscoitinha, amanteigada. E eu trouxe um saco de peiguinho de castanha do caju pra comer contigo. Por isso que eu não trouxe castanha pra você, porque você já tinha um saco. Aí eu trouxe o raivinha pra ficar diferente. E eu sei que é caro, até lá é caro. Não, não só por isso, é por causa do peso também. O meu grandão, tu vai ver. Aí eu trouxe até pra abrir pra ti. Descrito? Não, você não. Eu trouxe um biscoitinho pra você, acho que você vai gostar. E eu vou fazer um hambúrguer com ele e você vê um vídeo novo do senhor Luiz. Caraca, o senhor Luiz. Ele tava em Natal, tava... Foi em Natal? Tava no Nordeste, se não era em Natal, era em Cifra e uma namorada dessa. Essa semana ele postou um hambúrguer de caranguejo. Nossa, esse é muito bom. E sabe o que que é a parada? O que que é a massa? É tipo um falafel. Só que... É a carne do caranguejo com castanha moída. Socada, assim, ele fez a massa com castanha macerada. Aí frita aquilo, aí ele mostrou fritando, tem que ser no óleo, pão. Caralho, aí... Aí eu fiquei nessa parada, vou ver se eu acho pelo menos carne de siri lá em Angra. Fazia um hambúrguer de siri com a base de castanha e do caju moída. Olha, esse vídeo que eu tô gravando é um vídeo sobre carro. Eu tô falando uma receita paneiraça que eu vi na internet. E o maluco, assim, foi fazendo. O maluco é... O senhor do ische aí, o... Vai de Penedo, ele tem canal, só procurar. O senhor do ische é um restaurante de hambúrgueres artesanais lá em Penedo. Um espetáculo, o nome dele é João. Tão feitante, né? É, eu não sei. Acho que ele fez a João. É João. Agora o cara é uma simpatia, a gente pôr pra caramba. E ele dá as receitas, assim, na caraça. Ele... Vários vídeos, né? É! E ele falou pra gente, né, Karina? Ele falou, a graça é que as pessoas terem o prazer de vir aqui, comer aqui no restaurante. Eu não ligo de dar receita, não. Muito boníssimo. E já fizemos várias, né? E deram certo todas. É. Ok, pô. Ai, fãs google. Esca nuts. Agora, tem que colocar o cachorro aqui nele no pressure de encher a aqui. Check it out. Pronto. Perfeito. Vamos ver os vistas. Então pude-se. Então é uma prazer aqui nas giantógenas. Tmud são mais várias colheitências. Geralmente, próximamente aqui, essa p föll estima é mínima. Ele é uma obra que tem o Neo Maurício, sei lá, tem várias contribuições do mundo inteiro. Então tem a arte, tem várias peças, né, os azulejos, os pisos de Portugal, vários países europeus. Então é bem atlético, é bonito conhecer. E se qualquer hora dessas não consegue me colocar lá dentro não, pra ver? Ah, tem que marcar. Dá pra ver? Dá, pode entrar e visitar. Tá legal. Um dia eu vou marcar, a gente pode marcar, aí eu levo você, minha mãe, se alguém mais quiser. A gente marca. É visita guiada, sabe? Ah, tá, eu achei que fez rolê assim contigo lá. Não, pode, pode, porque no dia que eu tô lá, eu vou lá ver o Zé Paulo. Você anda, não? Eu vou no banheiro do Oswaldo Cruz, entendeu? Ah, maneiro. É maneiraça. Falta um balão lá na privada dele. Não, não, nunca fiz isso mais. Tipo assim, você usa aquela estrutura, o banheiro daquela época. É banheiro? Tem até banheira. É, é maneiroço. É maneiro. Onde eu te levo lá? É muito maneiro, porque eles têm tombado, né? Então, muitas estruturas são conservadas da época. É maneiro. Esse vídeo, eu até coloquei com um vídeo à parte, assim, com o alimento da Cariana, sobre a Fiocruz. Ah, claro. Minhas contribuições, né? É, bacana. Pô, mas o papo se deu, é maneiro. Quantas pessoas sabem disso? Quem quer visitar, pode entrar no site da Fiocruz, procurando para o Museu da Vida. Aí, nesse link, né? Aí tem tudo, os horários das visitas, telefones, que as pessoas se programam. É de graça, não é? É de graça. Do lado do Júlio daqui é... É, é, você tem que marcar com antecedência, né, Duas? As visitas são guiadas, então tem que ir agendar. Mas eu só entro no site da Fiocruz. É de graça, amarela, onde está a entrada do Júlio daqui? Não, nem 2 e 5 gira. É, eu falei, não. Outro vídeo que eu... É um nome extremamente oportuno, oportuno, que o Wagner Mendes teve. Aqui é muito, assim. Não, e a gente está passando final de semana, é uma maravilha. Não tem trânsito, não tem nada. Mas aqui, de segunda a sexta, é o inferno. Não tem dia e horário, não, assim. De segunda a sexta, não tem horário. Por incrível que pareça a noite, é mais tranquilo. É, porque acho que a quantidade está lá na boca fazendo todos os serviços. Já não tem tanto carro sem realizar o salário. Eu contei no outro vídeo, Carina, depois eu te conto para ficar repetido, para quem está lá. Carina, isso foi assaltado na quinta-feira, indo para a Angra, e o mundo vem na viagem assustada, aqui no Brasil. É? É. Mas já aqui nessa área, ali? Ali mais para frente, mas aqui perto. Perto da empresa do marido dela, que eu não estou falando mais. Ah, dá o CPS, né? É, dá o CPS. É, dá o CPS. Saiu ali da empresa deles e tal. Não vou falar de novo, porque não vai se incomodar não. E o canal é meu. Tá bom, não tem as f***s. É... Ela é muito com a Tchadê, para a Angra, que entra noitinha. Aí, ali na Brasil, o carro emparelhou assim com ela. Começou a contar, as pessoas estão saindo fogo ali do carro. Aí, nisso, vem um segundo carro, passou a frente dela, meio que fechando ela, assim. E não está saindo, tipo... Eu sei, querendo esperar ela parar, né? Aí, o cara, olha, eu sou eletricista de carro, que vem conseguindo aqui, para você. Aí, a Tchadê, a Tchadê, a Tchadê, a Tchadê, é surda, né? O que ela está falando? Ela vai precisar, tem 500 reais aqui. Aí, naquele banho que eu vi, se estava perto da empresa, acho que vocês viram uma moto. A Alice ligou enquanto estava seguindo o cara. O funcionário lá da empresa, no segurança, o cara foi de moto atrás, estava perto. Aí, enquadrou assim, chegou junto e falou, não, passou reto, os caras se assustaram quando viram a moto chegando atrás. Não lembro exatamente qual foi o carro, mas, pô, ela está assustada. Não, foi um livramento, porque se ela não estivesse perto ali da empresa do marido, ela talvez fosse sair dessa situação de outra forma, se conseguisse, né? Ela chegou na sexta, ela tentou ir, entendi, voltou do ir também, ver no banho. Aí, assustada, me mandou mensagem perguntando se eu poderia levar a camete da mãe dela. Eu falei, lógico, né? Não sei o que eu falei. Só que eu falei, ó, entra nessa não, você não vai ter que se mudar. Eu falo porque eu já passei por coração da Karina também. Não sabe qual é, se assusta mesmo. Aí, eu mandei meus vídeos lá, ensinando a ir pelo ar, e tal, eu falei, ó, faz outro caminho, sabe? A Brasília, ela ficou meio... A gente está muito vulnerado, sabe? Eu falei isso no outro vídeo, eu falei assim, a gente passa no meio de favelas, assim, extremamente perigosas, E os caras metem um muro, para tampar, assim, não resolveu o problema, não mete o muro. Está escondendo os turistas, que vão indo para o aeroporto. E aí, não sei o que? E aí, eu estou... E aí, eu falei, é... Vou dar um pause aqui Cara, porque eu fome Também fome Se o meu pai vê essas paradas ali O cara vendendo um monte de coisa assim Vai ficar louco Rádio velho, batedeira velha Esse cara fazendo merda É uma mulher, mas eu não tô Não sei se é uma mulher, mas eu não tô ligando uma coisa a outra não Devia ser um homem também Dirigir bem ou mal não tem gênero não Não tem mesmo Prova de Ioseminin, Karine Que está aqui ao meu lado, que dirige muito bem Vou deixar aqui registrado o eloginho Muito obrigada Como o pessoal não sabe o que é isso aí Não, não de qualquer forma Nossa, porque esses dias assim, dirigia só pegando Uber Nossa, eu tô dirigindo Sabe aquela saudade de dirigir? É bom Você não fica no carro com os outros dirigindo, não gosta Eu tava com saudade da estrada já Fiz três viagens em uma semana, contado, três viagens, mais de mil quilômetros Aí eu não vim semana passada pra... Você tava viajando Mas depois ficou oito dias sem viajar Mais, né? Mais de oito dias, quase duas semanas mesmo Sem viajar, o carro parado, funcionando na garagem De quatro em quatro dias, aí ela funcionava um pouquinho Nossa, um abrador lindo ali pra esse hotel, forte Nossa, um abrador lindo ali pra esse hotel E aí, olha aí Olha 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 aí Essa hora o restaurante vai estar cheio aí Vai estar aquela galera lavando o prato Um prato no outro Sem esponja Olha que bonito Deparação de futebol da Copa Hum, esca-busca Você foda-se Nossa, eu vou passar pela direita aí Se eu não tivesse costume de olhar, desse um traço aqui pro prédio Não, cuidado com a motorista ali, né? Ah, tá bem distante Vamos nessa Nossa, tá perguntando se eu vou filmar onde eu moro Não entendi, pode falar depois eu corto qualquer coisa Pô, demorou, hein, pra entender Você ficou miando aí? Ah, eu tô tentando ser bem discreta Nossa, sangue do inseto Coitado Não, isso porque eu limpei esse vidro antes de sair de lá com vidretes Esse é o detalhe O vidro tava assim, perfeito Vamos direto com o meio, né? Não sei, né? Porque tá querendo subir com a água agora Isso é fumou, não fumou? Pô, já ficou Não, é que isso não Obrigado.